Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é terça-feira, 27 de agosto. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Governadores da Amazônia Legal se reúnem hoje com o presidente Jair Bolsonaro para discutir o combate às queimadas. Mil homens das Forças Armadas já estão atuando nos nove estados da região. E veja também, Polícia Federal já investiga possível atuação criminosa em incêndios na Amazônia. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São nove horas e quarenta e cinco minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. E nós abrimos essa edição indo direto ao Palácio do Planalto, porque daqui a pouco o presidente Jair Bolsonaro tem reunião com governadores da Amazônia Legal. Quem está lá é a repórter Daniel Popov, que vai acompanhar esse encontro. Olá, Dani, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, daqui a pouco, logo mais às 10 horas, tem início essa reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e governadores da Amazônia Legal. Essa região que compõe, que é composta por estados onde há presença de floresta amazônica, ou seja, são todos os estados da região norte, mais o Maranhão e o Mato Grosso. Também participam dessa reunião, além dos governadores, vários ministros, entre eles os ministros da defesa, do meio ambiente e das relações exteriores. Lembrando, né, Renata, que a pedido do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, foi iniciada a investigação pela Polícia Federal dessas ações orquestradas que espalharam incêndios pela região amazônica. O ministro, inclusive, chegou cedo aqui no Palácio do Planalto para uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. A procuradora-geral da República, Raquel Dodd, também disse nessa segunda que, confirmando, né, essa suspeita dessas ações criminosas na região. Os nove estados que compõem a Amazônia Legal já aderiram ao decreto da garantia e da lei da ordem para iniciar as operações de combate aos incêndios na região. E a liberação de recursos que estavam contingenciados vai ajudar a financiar essas ações. Os 38,5 milhões de reais liberados para o Ministério da Defesa são recursos para operações de garantia da lei e da ordem que estavam bloqueados. A liberação vai ajudar nas ações de combate aos focos de incêndio na Amazônia. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o emprego das forças armadas na região. Militares vão atuar em áreas de fronteira, terras indígenas e unidades federais de conservação. Os nove estados que compõem a Amazônia Legal já formalizaram a solicitação para emprego da garantia da lei e da ordem ambiental. A região é formada pelos sete estados do norte do país, mais Mato Grosso e Maranhão. As forças armadas já estão atuando em Porto Velho, Rondônia, com duas aeronaves C-130 Hércules, próprias para combater incêndios. De acordo com a aeronáutica, o C-130 conta com cinco tanques, que comportam até 12 mil litros de água. As ações de combate às queimadas que atingem a região amazônica são coordenadas 24 horas por dia a partir da sede do Centro de Operações Conjuntas em Brasília. O centro reúne representantes de órgãos como o IBAMA, ICMBio, Forças Armadas, além dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente. E sobre notícias veiculadas a respeito de um suposto financiamento ambiental para a Amazônia, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota explicando que já existem vários instrumentos no âmbito da ONU para financiar atividades de redução do desmatamento e de reflorestamento. O texto diz ainda que na situação atual, falta clareza sobre o nível de compromisso dos países desenvolvidos sobre esse assunto. E o presidente Jair Bolsonaro foi ao Ministério da Defesa na tarde desta segunda-feira para tratar sobre a crise provocada pelas queimadas na Amazônia. Outros ministros, entre eles Ernesto Araújo das Relações Exteriores e Sérgio Moro da Justiça e Segurança Pública, também participaram. Vale lembrar que no fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que mais de 43 mil militares das Forças Armadas podem reforçar o combate aos incêndios na região norte. Depois da reunião, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo Silva, detalhou as ações do governo federal no combate às queimadas. Demos uma resposta rápida. E a situação, é lógico que a situação não é simples. Fora isso, estão sendo localizados os focos de incêndio, estão diminuindo. O estado do Amazônia, a situação boa, né? Roraima também, o Acre. Rondônia preocupava um pouquinho mais, mas tem arrefecido pela nossa atuação. Nós já temos no Comando Militar da Amazônia, ali na região de Porto Velho, mais de mil integrantes das Forças Armadas atuando como se brigadistas foram, né? E estamos arenando esse pessoal. Nós temos ali 151 aviaturas e 15 aeronaves já, isso aí. E mil homens disponíveis e combatendo as queimadas, os ilícitos. Isso no Comando Militar da Amazônia, esse Comando Conjunto. E agora no Comando Militar do Norte, com sede em Belém. O Amapá na situação relativamente boa, Maranhão também, Norte do Tocantins também. Preocupa um pouco o estado do Pará. Mas o Comandante Conjunto, o General Paulo Sérgio, com os outros, entregando as Forças Armadas, e o Governador ajudando muito, nós estamos enfrentando o problema nessa área. E nos últimos dias, as ações de combate ao fogo na Amazônia foram intensificadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e também pelo Centro Nacional de Combate a Incêndios Florestais. Está entrando aqui na Vila Samuel. Olha aí, Tizê. Olha aí. Pré-fogo, Ibama. Pré-exércita. O comboio chamou a atenção dos moradores de Candeias do Jamari, município de Rondônia. Vários carros e caminhões equipados passaram pela cidade para combater os focos de incêndios na região. Além do exército, agentes do ICMBio, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, foram capacitados para esta força-tarefa. São dois tipos de curso. Um, do curso dos especialistas, que fizemos aí, capacitamos 120 especialistas, em torno de sete cursos desse ano, para o período de estiagem, o período de seca que se mostra agora nesse período. E também contratamos, fizemos um grande contrato para 3 mil brigadistas, selecionando 1.170 para esse período de estiagem. Foi gasto pelo governo federal 18 milhões nessa preparação para o combate ao incêndio florestal. O Previo Fogo, vinculado ao Ibama, também está nesta missão de combate aos incêndios florestais. E o monitoramento da região é em tempo real. Mais da metade das brigadas do Previo Fogo, que esse ano são 1.500 pessoas contratadas, mais da metade está na Amazônia Legal. Mas a gente tem o Cerrado também, que é uma área muito importante de queima. Temos o Pantanal, temos a Caatinga e a Mata Atlântica. O coordenador de incêndios do ICMBio lembra que, além das ações do governo, toda a sociedade deve se envolver na prevenção. Neste momento, precisamos de forças federais, estaduais, municipais e da sociedade civil trabalhando integrado para que a gente consiga fazer esse enfrentamento. Cresceu a emissão de debêntures no país, indicando o recorde para este ano. O movimento pode sinalizar uma demonstração de confiança do mercado no programa de concessões do governo federal. Vamos até São Paulo entender melhor sobre esse assunto com o Ricardo Ferraz. Bom dia, Ricardo. Explica para a gente primeiro o que são debêntures. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em dia. Nome complicado, né, Renata? Mas não é tão difícil de entender, não. Debêntures são títulos da dívida que servem para empresas privadas captarem recursos no mercado financeiro. Na prática, quem compra um destes papéis está emprestando dinheiro para a realização de diversos tipos de empreendimentos. As emissões de debêntures alcançaram R$ 14,3 bilhões entre janeiro e julho deste ano. Os dados são do Ministério da Economia, para quem o aumento das ofertas se deve principalmente à melhora do ambiente econômico e aos projetos de infraestrutura concedidos pelo governo federal. Até julho deste ano, já foram realizadas 49 emissões de debêntures, a maior parte no setor de energia. Para as empresas, esses papéis relacionados aos projetos de investimento na área de infraestrutura costumam ser uma boa alternativa às formas tradicionais de financiamento, porque têm benefícios tributários, isenções de impostos. Cerca de dois terços dos títulos foram adquiridos por fundos de investimentos e por pessoas físicas. Nas redes sociais, o ministro da Infraestrutura comemorou o recorde da série histórica. Tarcísio Gomes de Freitas disse que era um sinal de confiança do mercado no programa de concessões do valor de nossos ativos e da retomada dos investimentos. A postagem também foi compartilhada pelo presidente Jair Bolsonaro. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações. E olha, o Brasil registrou no primeiro semestre deste ano o segundo melhor nível em 30 anos no indicador que mede o impacto da pesquisa científica. Vamos até o Rio de Janeiro. Priscila Terezo traz os detalhes para a gente. Bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. Isso mesmo. O Brasil atingiu a segunda melhor marca de impacto científico nos últimos 30 anos. O presidente Jair Bolsonaro compartilhou o resultado no Twitter. Em junho, a marca já era de 0,89. A maior foi verificada em 2016 de 0,92, referente a todo aquele ano. Apesar do avanço nas últimas três décadas, o Brasil ainda está abaixo da média mundial, que é 1. Segundo o Ministério da Educação, para alcançar esse patamar, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, tem focado em pesquisas com impacto científico. E ontem, o Ministério da Educação repassou 60 milhões de reais para o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. O presidente Jair Bolsonaro também compartilhou a imagem da entrega de um cheque simbólico desse valor, que será usado para levar a internet via satélite a 8 mil escolas rurais do país, beneficiando quase 3 bilhões de estudantes até o fim deste ano. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Porte de Armas, Reforma Tributária, Lei de Diretrizes Orçamentárias. São temas que vão estar na pauta do Congresso desta terça-feira. Os detalhes com o repórter Daniel Ito. A Câmara dos Deputados pode votar a partir de hoje o projeto de lei que amplia o porte de armas em todo o país. O texto também trata do registro de armas por atiradores esportivos e caçadores. Já no Senado Federal, será realizada uma audiência pública para debater a PEC da reforma tributária. A sessão vai contar com representantes da indústria, comércio, agricultura e bancos. Além disso, o relator da reforma da Previdência na CCJ, senador Tasso Gereissat, deve apresentar o parecer dele sobre o texto. E o Congresso Nacional se reúne a partir das duas e meia da tarde para instalar a Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas. O objetivo é centralizar o debate no Legislativo sobre os incêndios que atingem a região da Amazônia. E às sete da noite, o Congresso Nacional também deve discutir e votar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Voltamos ao estúdio. O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA, teve número recorde de participantes. Mais de 600 municípios aplicaram as provas nesse domingo para quem está em busca da conclusão dos ensinos médio e fundamental. O participante que alcançar a nota mínima no exame deve procurar a Secretaria de Educação ou institutos federais indicados no ato da inscrição para ter acesso ao certificado de conclusão. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima terça-feira. A gente se vê amanhã. A gente termina também agora com imagens do trabalho de combate ao fogo lá na Amazônia. Obrigada. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto